Deve haver um poema que fale de ti Um poema que mora em algum lugar Onde te fale sem fechar os olhos Sem tombar por força na tristeza Deve haver um poema que fale de ti E de mim Um poema intenso como o mar Azul e repousado de manhã Negro e eriçado pela noite Rebelde na ordem das coisas Como o mar Que cobiça tantos peixes como as estrelas O singelo equilíbrio do mar te desejo Seu silêncio e profundidade Sua imensidade e beleza Para ti o poema é transparente Sem palavras difíceis que não entendas Um poema silencioso que recordes sem esforço E seja terno e frágil como a flor Que eu não me atrevi A prender-te no cabelo Mas que difícil é a flor Que difícil é a flor se mal acortamos Dura apenas umas horas Que difícil o mar se mal lhe tocamos Vai-se embora Para voltar depois com grande fúria Não Não quero tal para ti Quero um poema que te bata de noite na travesseira Um poema onde te ache dormida Sem memória Sem passado possível que te altere Desde que te conheço que busco tal poema E é já de noite Os relógios detêm-se cansados em sua marcha A música suspende-se no fio Onde pende triste a tua lembrança Agora penso em ti E penso vendo bem que conhecer-te não foi tão difícil Como escrever este poema